O vice-presidente Hamilton Mourão disse ontem que o governo federal pode anunciar ainda nessa semana o responsável pelo derramamento de óleo que atingiu o Nordeste. Paulinha, vamos lá. Você está acompanhando essa história aí. O que a gente pode saber aí de novo? Tem alguma novidade em torno disso? Primeiro que essa semana já está acabando, né, Edgar? Então talvez muito em breve a gente já possa aí ter o balanço das investigações muito provavelmente divulgadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então eles estavam ali com uma investigação com 30 navios investigados que poderiam ser responsáveis pelo vazamento. Agora eles trabalham com o número de 10 embarcações. Lembra que existia aquela possibilidade daqueles navios que desligavam o Transfonder? Eles não acham que é isso, pelo que falou o Mourão. Eles imaginam que fosse um navio que estava com problema ali na flutuação em alguma coisa e que por isso soltou esse óleo para estabilizar. E aí é muito, né, você fala, nossa, mas é 2 mil, sei lá, é muito, muito óleo que caiu, é normal? Sim, porque esses navios são enormes, eles têm muito óleo. Então parece muito para a gente que está vindo chegar na praia, mas para a imensidão que é do navio realmente não é tanto. E aí esse navio seria de alguma empresa, né, Edgar? Que muito provavelmente deve pagar seguro por essa carga que transporta de óleo. Então alguém deve ser responsabilizado, muito provavelmente alguma empresa. E aí vamos ver o que é que vai acontecer e vamos aguardar essa divulgação que, como eu falei, deve ser feita mesmo pelo presidente Jair Bolsonaro, que já retornou. E a semana já está terminando, então se as investigações estão a ponto de trazer realmente o responsável, acho que a gente vai obter respostas aí até o final da semana. Já estamos na quinta, né? Sim, teve entrevista do ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que ele continua apertando essa tecla de que o óleo é venezuelano, como se isso fosse uma coisa premeditada aí pelo que ele insinua quando fala. Depois daquela fala também, aquela insinuação, aquela ilação com relação ao navio do Greenpeace, né? É um monte de desencontro aí que, em vez do ministro que está à frente, ocupando o cargo que deveria ter as respostas, só confunde mais e só joga um querosene numa fogueira aí de debate, de narrativa. Mas no caso do Morão, ele não entrou em nada disso, né? Ele disse assim que é isso, existe uma legislação do mar em relação ao meio ambiente. Esse navio, como eu falei, deve ser de alguma empresa e vai ter que cumprir aí com as suas responsabilidades. E ele mesmo disse que acha que foi essa questão da ejeção de porão, né? Agora veremos o que vai acontecer e o que de fato foi apurado, o resultado de tudo isso, Ed. Você acompanhou essa notícia? Cara, você estava de férias, mas você falou que não viajou, acho que você deve ter acompanhado, né? Por cima sim, né? Eu acho que sobre essa questão do desastre ambiental, tem dois pontos principais. O primeiro, ficou muito, muito claro que o ecoativismo, ele é bem menos preocupado com o meio ambiente que com questões geopolíticas e econômicas, né? As ONGs e os especialistas de plantão, eles seguem o caminho do dinheiro. Isso é nítido, né? O cuidado com a natureza fica sempre em segundo plano. Por isso que a gritaria com aquele fenômeno recorrente, lamentável, mas recorrente das queimadas na Amazônia, é muito maior, foi muito maior, né? Que a repercussão do vazamento de óleo nas praias do litoral nordestino. Tem muito mais interesse das grandes potências do grande capital no subsolo da Amazônia do que nos mares brasileiros. O segundo ponto é que, mesmo diante de episódios de caso fortuito ou mesmo de força maior, portanto, acidentes e tragédias de origem humana ou de origem natural, a grande imprensa vai tentar, de alguma maneira, culpar o governo federal. Para usar uma distinção agora familiar ao ouvinte da Jovem Pan, isso ultrapassa a crítica e se configura como um ataque, né? A Rede Globo, né? Já vamos voltar a ela de novo, né? A Rede Globo, no dia 27 de outubro, portanto, domingo passado, meu último dia de férias, no quadro Isso a Globo Não Mostra, fez o seguinte. Entrava um apresentador lendo esta nota. Abre aspas. As manchas de óleo que não param de chegar ao litoral do Nordeste. A ação de voluntários tem sido decisiva para minimizar os efeitos do desastre ambiental, ainda de origem desconhecida. Portanto, a origem aqui, né? Admitidamente desconhecida. É o que se espera, agora falando sobre essas comunidades do Nordeste, É o que se espera de uma comunidade cidadã. O ato cívico, né? De zelar pelo patrimônio público, especialmente, né? No caso das praias nordestinas, em que a economia local depende disso. Ninguém melhor do que o próprio povo para cuidar dos interesses do povo. Especialmente numa situação emergencial que exige pronta resposta. Então, assim, o aspecto bacana disso, que bom que o Nordeste não está esperando a solução cair do céu. Que bom que as pessoas não esperam a burocracia estatal para resolver todos os problemas e se voluntariam em prol das suas comunidades. Só que, depois dessa fala do apresentador, entra um sambinha muito chiclete, bem feitinho, com a seguinte letra. Enquanto isso, são exibidas imagens aí do desastre natural e dos políticos, obviamente, em momentos constrangedores, né? Fazendo as suas caras e bocas. Abre aspas. Então, algumas observações aí sobre a poesia global. Que eu saiba, a zeladoria de praias não é uma questão originalmente federal, né? É uma questão municipal ou estadual. Ainda, o governo, ele deu pronta resposta. O ministro do meio ambiente, pode ser até de forma atabalhada, como você colocou, Edgar, mas ele visitou os locais afetados. Muito, muito diferente do governo petista anterior, que levou uma semana para pisar em Mariana depois daquele crime ambiental cometido em Minas Gerais com vítimas fatais. E a música fala o seguinte, cadê o presidente? Com certeza não está, nem deveria estar, limpando óleo na praia. Ele estava na Orábia Saudita, captando 10 bilhões de dólares em investimentos para o Brasil, enquanto o seu Ministério do Meio Ambiente e a Marinha investigavam o caso, como é natural que ocorra num governo. Agora, onde que está realmente o desinteresse? Onde que está realmente o descaso que a poesia, que o samba fala? Nas ONGs ecofalsas, que se omitem sempre que não tem grana globalista, grana colonialista, grana progressista em jogo. Isso é o que a Globo não mostra. Olha aí, eu acho que tem uma generalização no que você diz aí, né? De botar todas as ONGs num pacote só. Botei todas as ONGs, eu botei muitas ONGs. Então, o ecoativismo, só para citar, enquanto você falava ali de que o ecoativismo gosta da grana, eu me lembrei da menininha Greta que abriu mão de um prêmio milionário na Europa recentemente e de receber esse prêmio, essa quantia milionária, dizendo que as empresas e a iniciativa privada têm que partir para a ação e parar de só trabalhar em cima de retórica e opor ali pensamentos da população, quem é ecoativista, ecochato, né? Que está de olho na grana, tudo, frente aos outros malfeitores que querem destruir. Quer dizer, é uma guerra que não interessa a ninguém. A gente quer que tenha perícia. A gente quer que a pessoa indicada para ocupar o cargo que cuida, ou deveria cuidar disso, tivesse apta e agisse rapidamente. Não foi o que a gente viu. A gente acompanhou isso tudo desde o início. Teve ali uma batida de cabeça enorme, uma demora incrível até que se partisse para uma ação definitiva, lembrando, querido ouvinte, espectador, que esse ministério, para o governo de turno, para esse aí que está, o governo de Jair Bolsonaro, ele poderia funcionar como uma secretaria. Ele correu o risco de ser extinto. Quer dizer, as coisas estão aí. Não é porque é de responsabilidade do âmbito municipal que o governo pode abrir mão e que isso poderia servir de álibi para uma imperícia, para uma falta de técnica no agir, inclusive com o plano de contingenciamento que foi extinguido, que foi eliminado pelo presidente. Quer dizer, tem muita coisa aí em jogo. Agora a gente pode... Alguém quer comentar mais? Vamos em frente? Vamos para a próxima notícia? Vamos para a próxima notícia?